Senhor presidente Humberto Coutinho, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa é uma satisfação muito grande e estamos iniciando mais um semestre aqui na Assembleia Legislativa Senhor presidente, quero ressaltar que na última sexta-feira no município de Timon tivemos uma importante atividade onde o governador Flávio Dino mais uma vez destaca a segurança pública naquela região, entregando cinco novas viaturas ao 11º Batalhão, somando-se com três que se entregou no início do ano e também com mais duas motocicletas que se somam com mais dez motocicletas em parceria com o município de Timon e sem esquecer, deputado Cabo Campos de que no mês de julho também foi um mês glorioso para a Polícia Militar onde foram promovidos mais de 1.400 praças da Polícia Militar policiais que esperavam há anos, há décadas essa promoção e consequentemente, deputado Cabo Campos quando há uma promoção, há um aumento do salário do policial consequentemente, há um gasto, há um aumento do gasto da folha com o pessoal quando se coloca mais de 1.500 policiais na rua, como foi feito no início do ano 2016 há também, deputado Adriano, um aumento com o gasto de pessoal e tudo isso se justifica em todo esse investimento que está sendo feito na segurança pública do nosso Estado não vamos aqui dizer que o investimento da segurança é agora muito mais plausível e muito mais visível porque vemos também o investimento na força humana da Polícia Militar precisa melhorar? Óbvio que precisa melhorar constantemente a segurança é um sistema que envolve muitas outras áreas como também o sistema penitenciário que inclusive o secretário Murilo esteve na quinta-feira no município de Timon oficializando e vistoriando o presídio do Maracujá realmente, Polícia Civil foi valorizada na questão dos delegados estive inclusive reunido com a categoria dos peritos que o governo já sinalizou a conversa para que também haja uma melhora na questão salarial mas isso também tem que ser feito com o planejamento não se pode de uma vez só, de uma tacada só fazer tudo o que se pode fazer em apenas um ano e meio de mandato essa desfasagem, essa desatualização não se construiu em um ano isso vem ao longo de vários e vários anos e que agora o governador Flávio Verdino está fazendo justiça não só com a Polícia Militar, mas também com os professores com as suas progressões que há décadas também esperavam as progressões inclusive para poder se aposentar então isso justifica também um pouco do aumento do índice do gasto pessoal do governo do Estado para que também possamos fazer justiça a todos os servidores do Estado e todas as suas categorias entendemos que o governo passa por um momento delicado não só o governo do Maranhão, mas o país inteiro o país inteiro passa por um momento de crise enquanto nós vemos estados isso aqui não é um discurso retórico é a realidade dos fatos que o país vive hoje senhor presidente, Roberto Coutinho vários estados da nação e aí eu chamo a atenção aos colegas deputado Edilazio que estão aqui atrás conversando, porque a realidade do país é completamente diferente de alguns tempos atrás, do ano de 2012, 2013, 2011 onde hoje a gente vê estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul tendo que parcelar salário e aqui no Maranhão o salário é rigorosamente pago em dias então isso também requer muito planejamento principalmente da nossa Secretaria de Fazenda que tem trabalhado diuturnamente fiscalizando mais as empresas aqui do Estado incentivando mais as empresas para se investir aqui no Estado melhorando a arrecadação do porto então é um conjunto de ações que visam que garantem esse equilíbrio financeiro essa valorização profissional dos servidores do Estado e o investimento que está sendo feito na Polícia Militar nas infraestruturas do Estado e isso a gente reconhece de público aqui na Assembleia Legislativa e todo o Maranhão reconhece com tantos investimentos que estão sendo feitos no interior do Estado então, senhor presidente, para finalizar ratificar mais uma vez que o município de Timon em pouco mais de um ano tem recebido do governo do Estado na questão da segurança pública o que não recebeu em seis anos foram dez equipamentos entregues pelo governo do Estado onde seis anos os últimos seis anos da governadora Rosiana foram entregues duas viaturas então não há o que se comparar não há o que se comentar com tanto investimento naquela área naquela região leste do Estado melhorando assim todo o sistema da segurança pública para finalizar concluo o seu presidente dizendo que mais um investimento está sendo feito na área da segurança que é uma unidade de internação de menor e frator precisamos descentralizar essa unidade que tem aqui em São Luís até para que a gente possa melhorar e trazer essa juventude que está excluída de volta à sociedade para que ele não se profissionalize no mundo do crime e que tenhamos assim uma sociedade com muito mais direitos com muito mais acesso para que a gente possa ter um Maranhão realmente de todos um Maranhão que possa realmente ser considerado e melhorado o seu desenvolvimento humano investindo nessas políticas sociais era isso senhor presidente